Bom pessoal do 100% Motor, isso aqui é para mostrar a finalização de um projeto que não começou aqui na oficina. Como a gente costuma dizer, os mais antigos, que eu peguei o bonde andando, vamos dizer assim. O que tem sido típico hoje em dia, na verdade já há alguns anos. Tem várias oficinas, ou até alguns donos de carro que tem umas ideias de um projeto, e vão procurando pessoas para fazer, e aí tem várias pessoas fazendo vários projetos de carro modificado. Que eu, por exemplo, não faço um projeto de carro completo. Eu gosto mais de fazer os motores, monto algumas coisas em carro, mas não em carro inteiro. E esse carro veio para mim com o motor instalado no carro, com as turbinas já, esse motor não foi fechado aqui. Mas ele não tinha injeção instalada, o motor não ligava, não tinha freio, não tinha direção. Então a gente montou algumas coisas e estamos acabando. Que é até um pouco complicado quando você pega um projeto que não acabou, né? E nem não é um carro original, é um carro muito modificado. É que você não sabe até onde está feito certo, até onde está errado, se os parafusos estão todos apertados, vamos dizer assim. Então, mas nós estamos mostrando como está ficando o projeto, ele está quase pronto, na verdade. É um motor Dodge, o carro é um Charger RT. E o motor é um motor dele, que foi modificado, preparado, com duas turbinas, bem pequenas as turbinas, porque a ideia dele não é uma potência muito grande, mas é a diversão do carro, de ter um torque logo que começa a acelerar. Por isso a turbina é pequena, para gerar pressão logo. Foi montado um sistema americano Holley Sniper, que é um corpo que imita um carburador quadrigétrico com os bicos no corpo. Só que foi comprada uma eletrônica da época em que não era possível fazer calibração para motor de pressão positiva, que é o caso dos turbo ou supercharger. Então, a gente manteve o corpo que ele atende até essa potência que a gente pretende chegar, em torno de 500 HP, mas trocamos a eletrônica para poder fazer controle de ignição e um controle melhor do combustível quando tiver pressão positiva. Então, está todo completo, foi feito um radiador específico, o carro não está esquentando, tem um intercooler bem bacana, bem feito, que isso estava no carro. Algumas instalações de pressurização não estavam, a gente fez depois. Mas ele está ficando um carro interessante, já foi feito quase todo o trabalho de tapeçaria do carro, ele tem uns bancos muito bem feitos, toda a tapeçaria está muito bem feita, até acabamento em porta-mala, som, ele está quase no final.